E aí pessoal, beleza? Tô indo na trilha, fazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui na avenida 2 de Julho, uma avenida onde tem muita história envolvida. É uma parte aqui muito especial da cidade, onde abriga muitos casarões, onde há muitos casarões que ainda estão bem conservados e outros que estão em ruínas, infelizmente. É um espaço que quando você passar aqui pela nossa cidade, vale muito a pena você estar conhecendo. Aí à frente, esse prédio amarelo, é onde fica o Ilhéus Hotel. Lá ao lado fica um outro casarão que faz parte do comércio da cidade. Aqui ao lado fica a extensão do rio Cachoeira, formando aí a baía do Pontal. E essa estrutura aqui é o que sobrou do antigo Cais do Porto. O porto da cidade já funcionou aqui na 2 de Julho. Essa estrutura que vocês podem ver aí é onde as pessoas se abrigavam. naquela época, na década de 40, 50, é onde elas se abrigavam para esperar a embarcação, pequenas embarcações que faziam a travessia dessas pessoas de um lado para o outro, já que naquela época não tinha ponte. A ponte só veio surgir na década de 60. E por esse motivo as pessoas utilizavam a embarcação para estar fazendo aí essa travessia. Vocês podem ver que tem uma estrutura como se fosse, digamos que um ponto de ônibus hoje. Tem uma escada do lado, onde as pessoas desciam para fazer com segurança ir até as embarcações. E toda essa estrutura aqui faz parte do antigo Cais do Porto. Tudo isso sobrou, é o que sobrou, na verdade, de uma época que não volta mais. Aqui no Cais do Porto já foi exportado, daqui já saiu muito cacau para ser exportado para o mundo inteiro. Naquela época, daqui também saiam os barcos de pesca. Isso aqui, na verdade, era uma área muito frequentada, tinha um movimento muito intenso, diferentes. Nessa área também já funcionou a feira da cidade. Então, além do porto da cidade, aqui também funcionava a feira da cidade. Então, era uma área onde havia um fluxo de pessoas muito grandes, diferentes, marinheiros, trapicheiros, pessoas que chegavam, pessoas que saíam, pessoas que vinham do interior, da zona rural, de outras localidades, que faziam sua feira, já que funcionava aqui nessa área. Então, digamos que era um ponto de encontro das pessoas. Ali é o que sobrou, aquele pedaço do Cais é o que sobrou, tudo o que sobrou do antigo porto. E toda essa estrutura aqui em volta, que parte dela está em boa conservação ainda. Lá no fundo, lá fica o Alto do São Sebastião, mais conhecido como Alto do Oiteiro também. Do outro lado fica o Pontal. No Pontal tem a extensão aí da Avenida Lomanto Júnior. Ali do outro lado tem um espaço de festa, de eventos, chamado Boca do Mar. Ali à frente, a ponte Lomanto Júnior, como eu já falei. A maré de março que sobe bastante. Vocês podem ver aí que o nível da água está mais ou menos 1,20m, 1,30m mais ou menos do nível da rua. Então, é uma maré que costuma subir bastante. E aqui ao lado, tem uns galpões antigos, que faziam parte do antigo porto também. Onde eram armazenados os produtos para exportação, cacau, entre outros. Ali à frente fica o prédio do Sindicato Rural da cidade. Uma agência da Caixa Econômica. E só lembrando a vocês que nesse espaço aqui hoje, funciona um estacionamento. Então, é muito grande o número de veículos que frequentam essa área aqui. O trânsito aqui é muito intenso. Se você chegar aqui depois de 9h30 da manhã, você já não consegue mais uma vaga para estacionar. É muito intenso aqui o fluxo de carro. E todo esse estacionamento, ele vai aí em toda a extensão da Avenida 2 de Julho. Parte da Avenida 2 de Julho. Beleza, pessoal? A estrutura, né? Tem esse lado de baixo aqui, que é uma ruazinha de cassetamento. E toda a beleza aí da Baía do Pontal. E é isso aí, pessoal. Para você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo. Bota o dedo aí, se inscreve. Dá aquele like nos vídeos, tá bom? Deixe seu comentário. E para você que já se inscreveu, meu muito obrigado. Você que está interagindo. Você que está compartilhando os vídeos. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado a todos vocês. Tony Natilha. Ilhéus Bahia. Olha aí a cor da água. Vou deixando aqui, meu muito obrigado a cada um de vocês. Tá bom? Vou fechando esse vídeo aqui. Até a próxima. Espero que vocês, ao assistir, gostem do vídeo. Não esqueça de deixar aí o seu comentário. Tá bom? Um forte abraço a todos. Deus abençoe. E até a próxima.